Ah, oi. Oh, calma aí, eu posso explicar. Eu também sou princesa, pessoal. Peraí, o quê? É, princesa Vanellope Von Schwitz. Eu sou da Corrida Doce, dos Von Schwitzes. Pevem ter ouvido falar, seria um vexame se não tivessem ouvido falar. E qual princesa você é? Como é que é? Tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam contigo? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não, tá tudo bem. Querem que eu chame a polícia? Então eu posso apostar que você fez um trato com uma bruxa do mar e que ela tomou a sua voz em troca de um par de pernas humanas. Não, que horror! Quem faria isso? Já recebeu um beijo de amor verdadeiro? Oh, podre! Você e seu pai discutem? Eu nem tenho mãe. Nem a gente! E agora a pergunta mais importante. As pessoas assumem que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa gente? Ela é uma princesa. Quem fez seu vestido? Eu juro que nunca vi nada assim.